Essa é a vida que só tínhamos de viver Pra o dia e dia e noite mancher Sem uma cama, com sabura Essa é a vida que só tínhamos de viver Pra o dia e dia e noite mancher Sem uma cama, com sabura Angola, angola, oi que pôsar Aminhos que estão matando Bem corampam bem a caminho Angola, angola, oi que pôsar Aminhos que estão matando Bem corampam bem a caminho Essa convivência desse nós vivência Paciência de um consequência Resistência de um extravagância Essa convivência desse nós vivência Paciência de um consequência Resistência de um extravagância Angol, angol, oi poça, a minhós catamata, bem quorampam bem a caminho Angol, angol, oi poça, a minhós catamata, bem quorampam bem a caminho Angol, angol, oi poça, a minhós catamata, bem quorampam bem a caminho